armados no interior do presídio. Ainda não há informações sobre feridos. A rebelião acontece no dia em que a Secretaria de Administração Penitenciária informou que antecipou medidas de controle para evitar reações da população carcerária à intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Falando ainda sobre esse assunto, o Congresso vota nessa semana o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A proposta deve ser aprovada porque depende de maioria simples. Legenda Adriana Zanotto